Tudo que quer mudar, é demais, é pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais, expectativas desleais Talvez não esteja agora a hora certa de mudar, de transformar Não quero nem pensar, lembrar, deixo tudo pra trás, não quero mais Essa foi minha melhor escolha, não desejo nunca mais Daqui pra frente, quero que seja diferente, sem ilusão A minha direção, expressar minha verdade, não é certo nem errado Estou seguindo apenas meu coração Tudo que quer mudar, é demais, é pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais, expectativas desleais Tudo que quer de mim, irreais, expectativas desleais Amém 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 Obrigado.